Quero dar uma vida melhor pra minha mãe, que sempre lutou por mim, sempre pagou estudo sem poder, o inglês, que eu sempre quis. Ela falou, filho, eu sei que você gosta de estudar inglês, você vai se dar bem, vou pagar pra você e tal. Então, assim, a minha mãe, ela sempre batalhou muito por mim, meus pais, né? Então, eu falei, pô, quero dar uma vida confortável, assim, a gente não é de luxo, mas uma vida confortável, sem perrengue, sem ter 10 reais fazer diferença pra pôr algo na geladeira, que era o que era pesado na época pra mim. Não passar sufoco. Não passar sufoco. E aí, eu fiquei 3 anos lá, depois acabei entrando numa empresa de telemarketing, fui fazer telemarketing, não aguentei. No meio do trabalho de telemarketing, uma agência de modelo me ligou e falou, pô, tem um freelance pra você fazer no programa do Gugu, na época da Record, da Rede Record. Eu falei, pô, o que é pra fazer? Ele falou, uns famosos, você vai ter um quadro que você vai se enrolar de múmias e uns famosos vão te desenrolar. Eu falei, tá, e o que acontece? Ele falou, é isso, é isso, vão te desenrolar. Eu falei, eu vou girar e desenrolar, eu falei, é. Aí, depois, o que acontece? Acontece nada. Eu falei, eu vou. Eu vou, vamos lá. E foi minha primeira entrada pra TV. De múmia. De múmia. E sendo desenrolada. Pois é, assim, desenrolada. Essa foi minha primeira aparição ali. E não era mentira, depois não acontecia mais nada. Não tinha pegadinha, tipo, depois disso. Não, era isso mesmo. Tinha várias meninas, assim, que ficavam, eram tipo um... Tinha várias provas e os artistas iam passando. Ah, tipo, a gincana, ela tinha desenrolar. É, é. Entendi, entendi. Mas eram várias provas. Eu tava ali, eu e as meninas tavam no meio do caminho, porque era uma das provas pra você chegar no... Pro artista chegar no final. Tinha que desenrolar a menina certa, é isso? Não, não... Ou todas. Tinha que desenrolar. Um curto tempo. Tá. Aí, puxando, 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 se ia rodando com o artista desenrolando e ficava ali. Aí, no final, eu ficava de biquíni, né? Todas as meninas que estavam ali também estavam de biquíni. E aí, tinham vários quadros. Tinha um armário que balançava, que você ficava trocando de... Entre aspas, né? Trocava de... Uma brincadeira, mas trocava de roupa dentro do armário que balançava ao mesmo tempo. Então, eram várias gincanas ali. Aí, eu lembro que na época eu ficava admirando o balé, né? Que eu falava, poxa, que lindo. Eu queria tanto fazer parte do balé. Será que um dia vai ser possível? Eu falava, puxa, eu queria tanto, queria tanto. Aí, acabou uma menina. Você dança? Então, na época, não. Uma menina saiu. Uma menina saiu, aí o diretor perguntou se eu queria entrar no lugar dela. Aí, eu falei, poxa, mas eu não danço. Aí, a coreógrafa falou, não, eu te ajudo, porque não bailarina, porque a bailarina são anos de estudo. Longe, nunca fiz. Mas ali, os passos de dança, uma coreografia, então eu pegava fácil. Então, a coreógrafa ficou comigo, me ensinou e a gente dançava quando ia os artistas. Sertanejo e a gente fazia aquela parte de trás dançando como se fosse no Faustão, né? Sei, as bailarinas do programa, mas caramba. Acabei entrando, depois de um mês. Você encarou a oportunidade, tipo assim, começou a dançar depois de mais velha e já entrou pra ser bailarina. É, eu tinha 18, é, abracei, abraço tudo. Você tava com 18, né? 18. Todas as oportunidades, assim, que tinha, eu abraçava. E você ficou quanto tempo no balé? Lá no Gugu eu fiquei três anos, porque foi quando acabou, né? Eu saí porque acabou. Como que o Gugu era? Você conviveu bastante com ele. Eu ia perguntar isso agora. Viu como a gente é sintonizado? Tá vendo? Gente, ele é, nossa, ele é um negócio sensacional, assim, porque eu lembro que na época eu tava fazendo faculdade de jornalismo e precisavam que entrevistasse alguém importante pra falar da vida, da carreira. Aí eu falei, pô, meu chefe, cara, eu, né, eu dou lata o meu chefe, ele é maravilhoso. E aí eu fiquei com vergonha, porque assim, quem, na época, quem sou eu ali na época, né? Quem era a minha pessoa ali? Uma simples bailarina, ele com todo o tamanho dele, eu falei, ele não vai, bailarina não, né? Fazia parte, né? Mas não sou bailarina. Era do corpo de balé. Do corpo de balé. E aí eu falei, poxa, eu vou pedir mesmo assim, porque eu sempre fui caruda, né? Sempre chego e falo e tento. E aí eu pedi pra ele, ele falou, não, por que não? Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, jornalista, eu posso uma entrevista com você? Ele falou, claro. Aí terminou o programa, ele sentou lá no camarim dele, fiquei 30 minutos com ele, conversando da vida dele e tudo mais, e gravei pra faculdade. Que incrível. Ele foi surreal, assim, super muito educado, um homem, nossa, foi um excelente patrão, assim.